Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo, e olha que diferente aí hoje esse fim de tarde, esse pôr do sol aqui na Praia Grande Hoje tá com uma névoa marinha aqui em toda a cidade, então tá bem diferente, né? Geralmente a gente pega aquele pôr do sol bem bonitinho, aquele pôr do sol aí com a cidade aí bem, né? Bem clara, bem iluminada, mas hoje aí tá um pouquinho diferente Mas tá muito legal, né? Uma coisa que chama bastante atenção aqui na Praia Grande E hoje foi assim, é que tá muito quente, muito, muito calor Hoje aí 28 graus, agora deve estar uns 27, 26 graus, então tá maravilhoso, né? Aqui na Praia Grande, tá maravilhosa a nossa cidade E que bom, né? Que bom que tá assim, que bom que tá desse jeito, que bom que tá dessa forma O pessoal aí da Praia também já saindo E como tem gente na praia, né? Como tinha bastante gente na praia hoje Como ainda tem até agora, né? Bem legal e bem bacana Ver bastante gente aproveitando, bastante gente curtindo aí a nossa cidade E é sempre maravilhoso, né? Sempre muito, muito bom aí Poder mostrar, poder transmitir aí como é que tá a nossa querida cidade E o legal é que agora, né? O pessoal tá aproveitando bastante Tá curtindo muito a cidade e a gente tá no inverno, né? Lembrando aí que nós estamos no inverno e esse inverno aqui tá fantástico O Brasil tá muito bom, tá bem agradável, tá bem gostoso E como tá legal aí a questão da quantidade de pessoas, né? Que tem na cidade, moradores, turistas, pessoal aproveitando, pessoal curtindo a cidade E eu até comento aí com algumas pessoas E a realidade, né? Daqui a um tempo não vai ter mais essa coisa aí de temporada de verão E a cidade vai ser cheia sempre, né? Cheia de moradores Cheia de turistas aí E que bom que é assim, né? Tomara que aconteça isso mesmo Mas é uma coisa que chama muito a atenção mesmo E que cada vez mais as pessoas aqui da Praia Grande estão vindo pra praia Estão aproveitando esse espaço pra fazer E pra treinar, né? As meninas ali treinando vôlei Então é bom demais, viu? Bacana demais E que bom que tá assim, né? Fala que a cidade de Praia Grande aí É uma cidade que tem de tudo, né? Pra ser uma cidade referência no esporte aí Vôlei, futebol Também tem aí o beat tênis, né? Então é legal demais, bacana demais E assim, pôr do sol, né? Treinar com esse pôr do sol, com esse fim de tarde aí É fantástico, viu? Certamente aí É uma das melhores coisas que tem É isso, né? Poder ter uma qualidade de vida boa Poder treinar Poder fazer uma atividade física É sempre maravilhoso Mas é isso aí Todos tenham uma ótima noite E não esqueça, né? Deixa aquele like Curta, comenta, compartilha E manda pros amigos aí Que ajuda muito Ajuda bastante mostrar tudo que tem E tudo que acontece aí na nossa querida Praia Grande Tchau, tchau E até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau